E agora falando de política, não me sai da cabeça aquele último debate da Rede Globo, não me sai da cabeça, lembrando que meu candidato é o William Bonner, não me sai da cabeça, o William Bonner com aquela voz dele de galã de novela das oito, está começando o Quem Baste 2018. Pelo sorteio da Mega Sena, a primeira pergunta do candidato Haddad é o candidato Bolsonaro. Muito boa noite, eu represento aqui o fígado do presidente Lula. Eu queria perguntar ao candidato Bolsonaro o que ele vai fazer contra a violência. Quando, porra? Eu me pergunto se o que vai fazer contra a violência, eu vou ter a minha na reta, eu não vou ver, caralho, eu vou poder poder, porra. Eu vou ter a calma. Vou falar, vou falar, porra. Não existe carro sem luta, não existe puteiro sem puta, entendeu? Tá certo, ok? Não existe vitória sem luta, tá ok? Fica aí o Haddad, aí fica você aí, ensinando aí a criançada a fuder com cisane de idade, porra. Antigamente você ia no banheiro e batia o Abrão aí, hoje em dia não, hoje em dia não, hoje em dia é uma rua, hoje em dia fica lá o Livre lá, e tinha o dedo no cú, batava a fuder com a fuder com a fuder com a fuder, pelo amor de Deus. A palavra agora, o candidato pelo sorteio da Mega Sena, Geraldo Alckmin, faz a pergunta, a candidata Marina Silva. Eu, como governador do estado de São Paulo que fui, economizei água, e dizia aos paulistanos, ao escovar os dentes, engula. Eu quero perguntar, a candidata Messina Andão, o que ela vai... Desculpa. É Marina. Já tá cansado de saber que meu nome é Marina. Desculpa, porque eu troquei a Angélica por Eliano, né, e agora troquei, é o cansaço da campanha. O que você Marina faria pela saúde se tivesse chegado ao segundo turno? Já pergunta isso, porque o senhor não acompanha a minha vida e a minha saúde. Ontem mesmo estive no hospital sem liganês, fazendo um teste de coração e um teste ergométrico. Andei na esteira dez metros e desmalhei. Os médicos deram injeção de vitamina C na minha língua, porque saiu no lugar mais fofinho que eles encontraram no meu povo. Lembrando aos candidatos que não é permitido o dedo no cu nem no olho. A pergunta agora é do Cabo Daciolo. Ao candidato Neirelles. Glória a Deus! Em primeiro lugar eu quero dizer que quem ganhou essas eleições fui eu. Porque eu tinha o zap de Deus e ele me comunicou. Agora, eu quero saber quem foi que colocou esse pé na cova, esse véio aí pra disputar a campanha política. Eu quero responder dizendo que, apesar de ser surto de vida à idade, eu entendi o que ele falou. Porque eu tenho curso de libras e curso de leitura labirão. Eu fui presidente do Banco Central durante 12 anos e entendo mais de banco do que o Carlos Alberto de Nobre que tem do Banco da Praça. Quero dizer também que quem já trabalhou no Banco de Posto poderia fazer muito bem pelas cagadas que estão sendo feitas no Brasil. Glória a Deus! O candidato Álvaro Dias agora faz a pergunta ao candidato Ciro Gomes. Eu, como governador do Paraná... Senador do Paraná... Eu perguntaria ao Ciro Gomes que ele se ferrou todo com essa questão de dizer que iria tirar 63 bilhões de brasileiros do SPC. Se ele tivesse mesmo essa capacidade, ele teria tirado ele, Batista I, pra dar isso aí. Tá fudido lá no vídeo, né? Eu pergunto, você veio aonde com essa história? Eu, como governador do estado do Ceará, como prefeito duas vezes, ministro... Eu quero dizer que, quando vi você fazendo a pergunta, eu pensei que era a Grete que tava... Uma pergunta que eu vi tanta plástica que você tem na cara. Vou tirar... Na próxima eleição do Quenésio eu já dancei. Mas, é... Eu... Eu prometi... Queria fazer... E essa só pergunta... É uma pergunta que me irrita. Filão da puta! Vai pra casa! Pera aqui! Batista! É... A palavra agora, réplica, está com o senador Álvaro Dias. É que eu diria pro Ciro que ele se acalmasse. O Márcio Reigoteu. Duvidei que tirasse as pessoas do SPC, porque até o Alexandre Pires, que estava no SPC, saiu e voltou. Voltou agora. É... É... A palavra agora, pelo sorteio da Mega Sena, o candidato... É... Fernando Henrique, nosso convidado, faz a pergunta ao candidato Boulos. Obrigado, Bruno. Obrigado a... A audiência. A pergunta do Bruno sobre... A... A... A maculha. Então, eu pensei... Você é a favor da reivindicação da maculha no Brasil? Porque é uma coisa que me torna como sociólogo. Olha, eu me senti invadido com a sua pergunta. Sou filho de pais pobres. Sou uma pessoa que... Me senti invadido, realmente, com a sua... A pergunta. Eu gosto de queimar, mas eu não queimo maculha. Eu queimo pneu, eu queimo... Tem um banco, tem um pneu de bicicleta, aí sim. Enfim. Aí eu pergunto... O senhor fuma maculha? Me disseram que o senhor fumou maculha no passado. Eu fumo, mas não trago. Quem traz é o Aécio, não é? Obrigado. Eu pedi a patéia que não se manifestasse. Eu estou aqui para falar isso. Vou ter a tomar uma água. Olha só, Luiz, um susto no fígado. Luiz, vou buscar mais, a gente. A pergunta agora é do candidato... O candidato Lula faz a pergunta a Marina Silva. Mas antes, o candidato... Quem vai me perguntar? Através de eliminar, o candidato Lula pode vir ao nosso debate. Quem vai fazer a pergunta para mim? Quem vai fazer a pergunta ao Lula é o juiz Sérgio Moura. Aí é foda, aí é perseguição. Aí está perseguindo o senhor. Eu acho bem feito alguém. Tem que perguntar mesmo. Você não se meta aqui não, caralho. Tem chance de gerar a vez da sua pergunta. Agora que eu me falo. Mas eu queria pedir para o Sérgio Moura, antes de fazer a pergunta, eu queria dizer para o Silvio que você está tirando todo mundo do SPC. Você não pode me tirar da prisão. E vou dizer uma coisa para a Marina. Marina, se eu tivesse um corpo imado como você, eu já tinha fugido de banda no meio alto. Pelo metade grave. Com a palavra para o juiz Sérgio Moura. O senhor Luiz Inácio, o senhor foi acusado do artigo 4212 do Código Penal de formação de quadrilha e envolvimento com a Petrobras. O senhor tem direito de falar e também ficar em silêncio. Eu vou falar para caralho. Vou falar para caralho. Eu quero dizer que eu nunca menti para ninguém. Eu nunca roubei ninguém. Isso é da sociedade burguesa que inventou essa história para me derrubar. Essa sociedade burguesa que fica tomando vinho internacional, vinho caro na madrugada, falando de Beethoven. Nunca leram um livro de Beethoven. Essa é que é verdade. O senhor tem envolvimento com a Petrobras? Nunca tive envolvimento com a Petrobras. Nunca mandei dinheiro de Petrobras para lugar nenhum. O envolvimento que eu tive com o Petrobras, mas se puta. Se puta, né? Mas se puta. Foi a mais velha que eu namorava, comia lá no posto da Petrobras. O único contato que eu tive com o Petrobras. O senhor tem apartamento no Guarujá? Não. Tem apartamento em Atibaia? Também não. O senhor mora aonde? É... Posto Piranga. É lá que eu moro. Agora, eu vou fazer uma coisa para vocês. Eu fico pensando. Eu nunca... Eu não merecia estar passando por isso. Eu nem era político quando eu embriagado. Enfiei a porra do dedo naquela máquina. O dedo foi... Foi rolar na puta que pariu. Até hoje, para lavar a cara de manhã, eu tenho que fazer conchinha. A porra da água fica vazando aqui pelo meio do dedo. Então, o trabalho da porra. O candidato Luiz Ginásio faz a pergunta agora à Marina Silva. Eu vou fazer pergunta para a Maguinha aí, ó. Pô, boleto. O que é que tu pensava que tu ia fazer pelo Brasil de novo? Primeiramente, todas as pessoas que me indicam e dizem... Ah, ela é desabonitada. Não tem nada a ver. Eu não estou participando de um concurso de Miss Brasil. No Acre, em 86, eu ganhei o título de Mulan, a rainha da floresta. Sou madro sim, nasci raquítica. Nasci pequenina, pesando 650 gramas. Nasci tão pequena que mamãe me tirou duas vezes da boca do gato. Igual o gato grande, menina. Mas agora estou me tratando para as próximas eleições, tomando chá da floresta de ava vaca. Ali, doava-se, dreireiava macho. Estou pesando dois quilos é mais do que o doutor Draco Varela Pelado. Aí, nessa história toda do debate, que está encerrado o debate, eu tive um pesadelo de fazer esse estejo. Tive um pesadelo que eu namorava com a Dilma. Foi. Eu em São Paulo, dançando na boate lá. I love you, David. Quando eu olhei, nós estávamos olhando para ver aquele dentão. Gostei de você. Vou até aí, lá e venho. Te reconhecer e lá do outro lado, você é aquele comediante que faz humor de humorista. Eu ia convidar você. Por quê? Por quê? Praticamente, quero levar você para cá. Ele me levou para a casa dela, minha filha. Eu aceitei. Eu já tinha tomado um suíço. Me deitei na cama. Ela foi lá dentro. Contou só de calcinha, cocheira do Pedro aqui na frente, toda dela. Deitei que agora você vai ver o que é um golpe. De como é querer transar. E nada. Eu broxando, nada. Eu não digo. Não tem condição. Eu vou dar um de água para você. Me deu dois. Aquilo é vasilatador. Começou a inchar. Ficou preso dentro dela. Eu não sabia o que fazer. E ela prendeu dentro de mim. Eu digo. Viu o telefone do lado. Eu digo. Liga! Eu sou o dedo da minha bunda. Eu digo. Liga!